Beleza pessoal, então agora vamos finalizar E tá chovendo aqui no Rio Grande do Sul Que coisa boa Então nós temos aqui uma arma revolver Que seria essa daqui Tá ok E agora nós temos aqui também Aquela outra arma aqui Que é essa Magnum, então essa aqui vamos configurar Então agora algo pra essa outra Arma aqui manualmente Tá ok, então vamos vir aqui Contra o C Contra o V E vamos configurar então Uma arma Metralhadora Certo Meu Deus Meu Deus Metralhadora Muito bem Então vai ficar rotacionando Aqui normal Quantidade de arma Bom, vamos colocar aqui Bastante né Temos que botar aqui pelo menos uns Uns 100 aqui Certo Só que o dano De uma arma do tipo metralhadora Vai ser muito maior Vamos tá aqui Ponto 50 O dano Isso aqui pessoal Extremamente importante Então isso aqui É o dano em vidas Que ele vai tirar Que ele vai tirar Então do cara que Que receber né Essa Esse tiro Tá ok Então eu já tenho isso aqui criado Vai ser aqui Nós tínhamos 5 Pro primeiro E esse aqui então vai ser Digamos o 4 Tá certo Muito bem Agora vamos vir aqui Vamos É claro que ele não vai aparecer Aquela opção ali Vamos salvar isso aqui Vamos fechar E vamos abrir Ela novamente Para a gente então agora Para esse aqui Selecionarmos A minha arma Do tipo metralhadora Tá aqui ela Perfeito pessoal Beleza Agora vamos compilar Isso daqui Tá aqui Vamos dar um tiro Pronto Dei dois tiro Ela já se foi Tá E aqui então Beleza Né Nada Não é uma bola Tirando com leite Tá Vamos ver aqui 5 Ó 4 Vejo que Beleza Tá funcionando tudo Vejo que tudo via programação Né pessoal Não tem nada Que escolher as opções Prontas Tudo Via Programação Mesmo Puro Tá É claro que esse aqui A gente poderia mudar Esse código aqui Esse aqui Em vez dele tirar laser Em vez dele tirar laser Vamos fazer com que ele Deixa eu ver aqui Qual que é aquela opção Mesmo Da Que nós tínhamos Escolhido aqui Ó Espelham cartuchos Gunfxbrass Gunfxbrass Vamos lá Então Vou pegar esse aqui mesmo Ah pessoal Fui atender o telefone aqui Celular E esqueci até o que eu estava falando Para vocês aqui Não lembro mesmo Deixa eu testar aqui De novo Aqui Porque não lembro O que eu estava mostrando Para vocês Bom Isso aqui é a arma Tenho a arma Vou tirar Da pistola Né Ok Então Ele é Esse cara aqui Contra o C Para a pistola Então Claro Aqui dentro Agora sim Rodando aqui Agora Olha lá Deixa eu soltar Eu tenho que dar Muitos tiros Para Só então Vejo quantos tiros Eu tive que dar E Já com a minha Metralhadora Eu já Pego ela lá E De cara Já Conseguimos Aqui Já matou Então eu vejo Como tu pode Personalizar tudo Essa parte Que é muito importante Aqui da força Né O número de vidas Que tu tira Quando atinge Então O teu alvo Então pessoal Isso aqui É fantástico Vale a pena Então Vocês Vocês darem Uma boa Olhada Veja que eu criei Duas aqui Uma arma Simples E criei Uma metralhadora E com isso E com isso Tu pode criar O que Vai lá Eu quero criar Então Um fuzil Eu quero criar Uma faca Por exemplo Vai lá e cria Uma faca Beleza pura Tá Então são tudo opções Que tu tem aí Para tu melhorar E principalmente Tu vê que Tu tá programando Isso aqui Já é programação Não é simplesmente Pegar E lá E alterar A propriedade Isso aqui Já é Programação Certo pessoal Obrigado Até mais E tchau